Você vai encontrar confusão. Vamos rir no John Kleber Show. Eu tinha uma carteira perdida, acredita? Sério? Você não pegou, não? Não, tá ali a carteira, só que eu não sei o que fazer, não. Perdida, tá mais perdida que sei lá o quê. Ai, ai, ai. E eu não sei o que eu faço. Devolver? Devolver? Mas, não, é porque eu... Essa carteira? Não, ela que tá aqui, ó, perdida. Que isso, Val? Você é doida, meu? Olha o meu primeiro dia de ver, deixa eu falar com você. Eu não conheço essa aqui muito bem, não. Eu preciso entregar essas cartas. Moço, você pode me dar uma ajudinha, por favor? Eu achei uma carteira ali perdida, moço, eu não sei o que fazer. Você me ajuda aqui, ó, vem cá. Ah, porque eu também, ó, te conta, viu? E eu não sei o que fazer, ó, vem aqui comigo. Ó, ela tá perdida aqui, eu não moro por aqui. Val, você é uma figura sensacional, muito bom. Eu comecei meu trabalho hoje pra entregar cartas, tem tudo isso aqui pra entregar, moço? Eu não sei nem onde eu tô... Ah, tá, 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 tá. Se você não me ajuda aí nessas casas aqui, eu tô perdida, moço. Por favor, olha aqui, ó, essa rua aqui, ó, eu nem sei se é essa aqui, moço, pelo amor de Deus. Deixa eu ir com você, então, moço. Bem bolada, bem bolada. Ó, amiguinho, pode te ajudar pra mim, por favor? Você me ajuda, prazer, eu sou o Monique, tudo bem? Tudo bem. Será que você me ajuda aí? Eu achei uma carteira ali perdida. Carteira? E eu não sei o que fazer. Carteira mesmo? Uma carteira. É, vem cá, deixa eu te mostrar, ó. Vem aqui comigo, que não sei o que eu faço, ó. Eu não vejo que eu ficar perdida nisso aqui. O que é isso, moço, é doida, meu? Ela tá procurando endereço, não sei o que é. É o primeiro dia que eu entrego, manda me entregar. Carteira. Ah, isso aqui não é uma carteira. É, aqui, ó, essas cartas eu não entreguei nenhuma ainda, moço, você me ajuda. Você sabe eu te endereço aqui. Vem aqui, moço, deixa eu ir com você, moço, pelo amor de Deus. Eu preciso entregar essas cartas. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, você vai se divertir.